e aí o velho da serra fora de casa de chique triste let's dance sabe aí você leva o carro para fazer aquela revisão vai anotecendo e a imagem vai escurecendo mas o importante é a mensagem a palavra que eu deixo para você se levou o carro fazer revisão chique tal tudo em ordem beleza aí o meca dá aquela telefonada tal a mulher do serviço dizer que tá tudo tranquilo né o cara meter umas curtidas diferentes no face no insta e deu aquele xabu todo né então começa a criar aquela desconferência no relacionamento que é gostoso isso aí né e aí o cara é obrigado a estar 24 horas online com jack bauer e aqui que o cara faz o cara esquece o telefone aqui ó faz uma semana que o telefone está comigo na concessionária eu tenho que voltar lá e tem uma peça que vai trocar em garantia aqui então o telefone ficou comigo e é isso aí você tiver ligando na concessionária para marcar sua agenda ou tal tiver dando o culpado foi tá comigo porque tá foda é meu velho tá internado tá com pedra no rim tá composto a titi tá com tudo que podia acontecer fez a cirurgia e não foi muito bem que nunca fez ficar nunca fez nada eu tô fazendo plantão eu e da esposa dele que não é minha mãe a segunda mulher segunda terceira quinta quinta mulher e tão aí tão aí mas ele vai ficar bem vai ficar tudo em ordem o pai é meu eu sei mas é um cara feliz é um cara faz bem para o mundo é um difícil então agora a gente voltar para casa porque escureceu o vídeo ficou escuro macabro assombrado eu tenho medo então eu prefiro que eu apareça e não fique só na voz de fundo e tudo escuro mesmo porque eu não tenho nenhuma deformidade onde eu preciso me esconder e mesmo que tivesse também não me esconderia porque às vezes pode ser ótimo então vamos lá é o seguinte é foda essa merda né mas é assim ó eu vou tirar dúvidas que ficou aí e até apareceu duas você não tá acompanhando o vídeo frequentemente diariamente mesmo que não só diário mas como dá eu solto eu já expliquei sobre as placas você vai lá e atualiza inclusive curte essa porra desse vídeo do caralho que eu não fico que você já sabe que tem que curtir porque ajuda então curte porra tá bom muito bem é as placas 1234 são placas assassinas a placa 1 e 2 por exemplo é uma placa onde a pessoa não determina se ela vai entrar ou não vai entrar sempre a gente faz ela corta daqui pra cá ela entra com tudo ela faz estripulias e ela é assassina uma arma letal pronta para disparar a 2 a 3 e a 4 já são placas duvidosas onde ele vai entrar só que ele dá uma primeira espreitada e você fala ufa vou passar e ele vai entrar então ela vai fazer só que ela te trai ela fala meu não calma tive a escola boa beleza mas ela não teve ela vai fazer entendeu então essas placas assim bom assim você vai se lembrar depois quando você vê na sua vida é eu separei quatro perguntas importantíssimas onde a sua vida muda a partir do momento que eu esclareço e fica muito mais gostoso uma delas foi o seguinte conversando até com o chefe branco lendo veio surgir um negócio do cotidiano da sua vida que é se você quando desce está na uma descida você usa freio motor você desce na banguela que seria a banguela do vals sem dentes não é no ponto morto tipo uma piada do vovô né na mesma praça mesmo banco é eu prefiro chicos quando eu estou em descida é usar uma marchinha mais longa então por exemplo se você usa segunda a moto fica estourada vai ficar tipo você gosta do sonoro então ela fica meu ela não desce fica forçando é muito freio motor você força muito eu acho que descer totalmente bangueloso neutro tipo com a mão na embreagem é também perigoso porque ela vem muito rápido e se você vir soltar o freio motor vai ser absurdo e se você precisa frenar muito também dependendo da sua moto é só não tem freios bons como a gama é grande então tem moto que não tem era o que tem moto que não tem hora 5.1 tem moto que é feio do tambor tem uma vez é se fosse assim a minha moto que os três da minha x6 ou para bombinha bremba pastilha é uma sintetizada a rei sim é flexível estou usando muito 160 beleza da terceira mangana porque se precisar vai parar a moto mas se querem a lander dependendo apesar de ter bons freios é às vezes um freiozinho motor na descida para te ajudar é bom entendeu ou levar mas você vai se encontrar dizendo aquele outro vídeo que o freio motor não pode tem que ser as partilhas tal é entenda uma coisa chicos existem várias formas e várias situações e você tem que ter uma noção também de vida para saber onde dá para usar a situação que eu falei onde não dá eu sempre tenta falar da forma mais fácil mais fácil possível e tentar juntar o tudo num bolo gostoso fácil vai assim que vai se dar certo mas tem situações que você pode usar o freio motor tem situações que você tem que usar só os freios tem situações porque se um dia você pegar uma outra moto que não tem tanto freio motor ou tem que você vai sofrer então é bom você está adaptado a várias adversidades por que eu gosto de usar uma marca uma marcha mais longa porque eu uso um pouquinho de freio motor na descida e aí se surgiu um imprevisto alguma coisa assim mata na embreagem e freio tudo entendeu porque já expliquei se você não matar embreagem frear o freio motor eu costumo empurrando a moto para frente o freio motor na verdade eu uso ele mais pensando em uma espécie estou falando por mim tá e não já começa uma teoria louca e tal tudo que eu falo no canal é em base das minhas experiências eu uso ele como se fosse uma espécie de freio traseiro porque freio traseiro porque em curvas para a direita você não consegue frenar posicionar o pé e entrar então ali eu exploro mais o freio motor que a moto encaixa mas ela senta mais né porque quando você deixa a tração atuando ela também baixa né e aí você usa o freio motor como se fosse um freio traseiro para poder entrar com a moto mais onde você quer colocar onde você deseja então freio motor te dá essa segurança então freio motor pra mim ele é como se fosse um freio traseiro a hora que eu não estou usando o freio traseiro porque se você tem uma moto que está com um freio desgastado alguma coisa assim se você ficar também descendo e ficar falando muito não sei o que ele esquenta dependendo de quando você usou o dia a dia tal e você fica com uma frenagem ineficiente dependendo da situação então prefiro com a marchinha mais longa pô segunda estourada põe uma terceira pô terceira deve ser o luxo caralho terceira estoura põe uma quarta mas desce desce engatado não desce totalmente matado porque se precisar dependendo da moto não vai parar é isso aí que eu sugiro essa é a dica na descida a outra pergunta que foi me feita foi o seguinte o cara queria comprar uma moto 2008 etc e tal que várias pessoas perguntam sobre moto tal é eu não sei o histórico da moto não adianta me mandar foto não adianta contar como ela é tal porque eu tenho um negócio comigo que eu não sei foi desenvolvida durante a vida depois que assistiu o filme sexto sentido com bruce willis mas eu vejo a moto já sei se dá casamento ou se não dá casamento e dependendo de como o cara me fala as coisas já sei também que é ou não é entendeu se é da vida depois você toma muito no cu não no rabo mesmo fisicamente mas em teoricamente na vida você começa a ficar mais esperto mas eu penso no seguinte eu sempre gosto de trazer em relação a comparar o corpo humano com a moto porque eu acho que fica compreensível sabe aquele fala fácil entende tranquilo isso em 2008 que são oito anos atrás eu fazia coisas com o meu corpo que eu não consigo mais fazer né então meu corpo logo está mais cansado hoje do que há oito anos atrás e ele se desgastou eu sou um cara que cuida do meu corpo mas mesmo assim se desgastou aí você imagina uma moto oito anos atrás que de repente né tem pessoas que não são materialistas eu sou materialista eu tenho as minhas coisas tem vida eu cuido delas porque é difícil conquistar pra mim o dinheiro não é só um papel eu tenho que ralar pra caraca pra conseguir as coisas então eu dou o valor praquilo não vem fácil não vem de mão beijada entendeu então é assim eu não entero como materialista eu entero como tipo eu dou valor para aquilo que eu faço logo eu cuido daquilo que eu tenho o cara deixa passar nível de óleo o cara anda com um nível mais baixo o cara é meio sei lá nas revisões anda com a relação mais fodida fora e tal então o cara vai fazendo essas coisas com o tempo e isso vai dando mini cancerzinhos na moto onde uma hora que estoura e ela vai estourar ou na sua mão ou na mão do próximo quanto mais velho mais desleixo tem a coisa eu não compro então moto pra mim usada até 2010 que há seis anos atrás está mais ou menos parecido que eu fazia hoje pra fazer se eu pegar moto há 15 anos atrás eu sentava de índiozinho não sento mais varava a noite não consigo mais então assim é eu não posso as coisas têm um tempo e eu tenho que puder do tempo pra todos passa e passou já para as 2008 na minha opinião tá agora é óbvio puta do dinheiro caralho eu não quero um puta não oito mais nada de ouro sei lá total vai porque também existe a sua vida né filho então a sua vida você sabe mais do que eu da sua vida ótimo se não der vai ser essa aí saiba que você corre um risco por mais da aparência está em ordem porque quem vê cara não vê hiv uma outra coisa que me perguntaram foi muito legal foi em relação a ligar a moto fria e já saia acelerando se é cagado ou não olha filhos com a chegada da injeção eletrônica melhorou bastante né então você não precisa mais perder todo aquele tempo que você perdia com moto carburada tinha que afogar o caráculo lá 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 só que aí voltando pra vida de novo quando você dorme e acorda você sai da cama correndo não né se você sair todo dia com a cama vai te dar um choque alguma coisa você vai se estourar com o joelho você vai né porque o corpo não está preparado você precisa fazer um aquecimento pra poder fazer uma atividade certo a moto é a mesma coisa o óleo precisa circular no motor depende de direção eletrônica ou não porque senão tá tudo no alumínio ali tá tudo no ar está tudo no titânio precisa circular o negócio então qual que é a dica quando eu tô na pista porra pra colocar macacão caraca tipo uma preparação pra casamento né então eu demoro porra tem toda aquela coisa eu ligo a minha moto lá deixa ela funcionando deixa bater 80 graus tal entro pra pista que eu tô colocando as coisas a moto tá funcionando em casa não é diferente tem né a luvinho capacete fivela jaqueta pau pra esquerda é não sei o que não sei o que lá então eu desço da moto já eu desço aqui em casa já ligo a moto deixo ela esquentando e vou me preparando eu dou geralmente um minutinho e aí saio e ainda ando um pouquinho mais doce depois eu daqui uns depois uns três minutinhos andando tal aí a moto já tá legal claro que dia de frio eu dou um pouquinho mais eu espero uns dois minutinhos lá embaixo tal que é pra a vida útil do meu motor eu sei que não precisa fazer isso por causa de direção eletrônica mas o óleo precisa circular independente de direção eletrônica então precisa ter um aquecimento da coisa entendeu então se você tinha dúvida é eu recomendo você esperar pelo menos um minutinho a moto aquecer sair com ela bonzinho tá andou uns uns dois minutinhos três minutinhos e já pode andar naquela normal porque já tá tudo bonitinho tal tudo encaixadinho tudo boneco então é isso aí não é bom ligar a moto fria e já será ligar a moto fria e tirar de giro pelo amor de deus então é não é bom tem que deixar coisas então liga na trabalhar na embreagem tal não sei o que e fica boneco perguntaram sobre a lander a tornado né agora que eu me lembrei aqui então eu vou responder é moto com moto depois agora vai começar a vir moto que eu acho de cada moto tal não andei todas então você tem que entender que também não vou responder todas eu seleciono alguma outra o tempo anda escasso a vida está complexa mas fica tranquilo tá mas por exemplo entre a lander a tornado a tornado foi uma puta moto eu gosto da tornado é a balanceira de alumínio área de alumínio seis marchinha eu faria ela com cinco talvez para ficar um pouco mais espoleta porque a sexta era só para aliviar um pouquinho né então mas meu eu achava tornado um tesão eu gosto desse estilo off-road de moto por isso que eu peguei a lander e não peguei a tenelé porque eu gosto do estilo off-road gosto do paralelão o farol que vira junto tal não sei o que porque faz mais sentido uma moto de off-road assim pra mim não quer dizer que ela está errada pra mim faz mais assim assim eu se fosse a ronda teria trabalhado mais na tornado teria encaixado um freio a disco traseiro que a lander tem essa não tem e melhorado alguma coisa no motor tá não sei o que o mesmo se motor novo da twister sei lá metia tornado e pau entendeu que pra mim é isso agora a ronda resolveu fazer um pato que a xr e 300 se você olhar a moda parece um papo aquela moto pra mim não existe então não consigo olhar a moto que quando ela passa pra mim não passou ninguém né então fica assim é por isso que eu preferi a lander porque é uma moto que está em linha então você vai pegar uma uma moto que não está em linha para conseguir peça é um caralho talvez você tem que pegar peças manhã da sangue e eu não fico à vontade de tirar a peça de um irmão que estava com a moto feliz de repente ficou com a moto triste entendeu sem a moto triste é isso bom filhos espero que tenha ajudado o vídeo ficou longo pra cacete mas aquele bate-papo gostoso ea gente volta em breve com muito mais review muito mais vídeo muito mais sobre não sei o que lá é que eu tô com a cabeça meio azeda por causa do meu velho mas vai ficar tudo certo eu pretendo não parar o ritmo porque é isso aí mas tranquilo vai ficar tudo bem tão bem tão bem é nozes filhos let's tags and follows because e dejo não existe nenhuma pedra que eu não superei na minha vida essa não vai ser diferente nem meu velho ele vai ficar zerado tá bom é isso aí pensamento é mais forte que tudo um beijo peles